Conhecido mundialmente como Challenge Day, o Dia do Desafio é promovido no Brasil pelo SESC, em diversos municípios, como aqui em Teresópolis. O SESC convida as pessoas a inserir mais atividade física na sua vida, no seu dia a dia. Como em toda a última quarta-feira do mês de maio, o evento Dia do Desafio é sucesso absoluto no mundo todo, e em quase todos os municípios do interior do estado do Rio de Janeiro. O gerente do interior do SESC Rio de Janeiro, Paulo Eduardo, falou com a nossa reportagem sobre este evento. O Dia do Desafio foi criado com a intenção de despertar nas pessoas e conscientizar as pessoas a se exercitarem. Eu acho que é fundamental na vida de cada um de nós o exercício diário, a gente se movimentar, buscar ter um pouco mais de saúde e fugir daquelas doenças que estão sempre à espreita para pegar a gente na falta dos exercícios e quando a gente fica muito tempo acomodado, sem se movimentar. O Dia do Desafio é um projeto que hoje se estende por todo o estado, todos os municípios praticamente estão participando, e mais uma vez a gente vem convidar as pessoas para no dia de hoje estar se exercitando. Em dia de muita atividade, o SESC disponibilizou os exercícios e atividades lúdicas que agradaram e muito ao jovem teresopolitano, que competiu com a cidade de San Juan Bautista em empolgação, quantidade de participantes e outros quesitos importantes para a organização. Envolvendo crianças, jovens e adultos, o Dia do Desafio tem atividades lúdicas e desportivas, como por exemplo o tênis de mesa, o ping-pong, onde a garotada se diverte e compete também. Se os jovens adoraram o esporte motivado neste dia, as crianças então adoraram as atividades lúdicas. As mães viram como positivas as atividades que agitou a quarta-feira teresopolitana. Eu acho bem legal, é uma distração para as crianças e já vão aprendendo de pequeno que exercício é bom. Eu só acho que é uma pena ser só uma vez no ano, né? Podia ser uma vez no mês. Os professores também se divertiram e ficaram encantados com o interesse da população. Hoje está ótimo, a gente teve desde criancinha pequenininha até gente mais idosa. É legal que hoje a gente pôde trazer esse contato da arte circense aqui, da arte também da Slackline, junto para todo esse grupo de pessoas, né? E ainda assim uma atividade de um evento mundial, né? E ainda assim gratuita, que a população podia aproveitar, né? Para poder chegar, quem está podendo ver isso aí. Se não puder vir esse ano, no ano que vem a gente está aqui de novo, como em todo ano a gente está vindo, trazendo um pouquinho mais de cultura aí para o povo, né? Estar podendo trabalhar, exatamente, fazer um pouquinho de atividade física aí para ver se a gente ganha de novo esse Dia do Desafio novamente, né? O Dia do Desafio movimentou Teresópolis com atividades na Praça Olímpica Luiz de Camões, na Praça Baltazar da Silveira com as criancinhas e os palhaços e no próprio SESC com as oficinas e cursos, como futsal, entre outros. Com o objetivo de movimentar a cidade e habituar a população à atividade física, o Dia do Desafio foi um sucesso. O Dia do Desafio foi um sucesso.